Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria recebê-los aqui em nosso canal para mais essa reflexão, para mais essas conversas e estarmos cada vez mais sintonizados, ligados em coração nesses momentos. Muito obrigada pela presença de todos, aos simpatizantes do Espiritismo, aos simpatizantes do canal, àqueles que estão sempre compartilhando conosco os seus comentários e que possamos estar cada vez mais juntos. Então, hoje nos caiu o capítulo 117 da obra Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel. Para isto, para isto, porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Elevada a percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceitam a fé cristã, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelha-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis de sua obra. Seria justo postar-se indefinidamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre e sem o mínimo sinal de solução ao débito adquirido? Não somente os homens vivem na lei de permuta. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O mestre celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que todos os séculos assinalhem nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparado para os testemunhos do ensinamento recebido. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Olha que magnífico essa sinal. Indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Olha só. E esse espírito de sacrifício, irmãos? Será que estamos dispostos? Será que queremos abrir das beatitudes supérfluas da vida para construir valores maiores? Construir a nossa caminhada celeste? Será que estamos dispostos? Será que queremos? Será que queremos? Será que conseguimos pensar um pouco sobre isso? É para isso que Jesus morreu na cruz por nós. Para nos mostrar o espírito de sacrifício. E que na vida, para conquistar as coisas celestes, as riquezas espirituais, é necessário abdicar das coisas transitórias da vida terrena. Mas não falo aqui abdicar dos bens materiais. Não, irmão. Não é isso que estamos nos referindo. Estamos nos referindo a situações que nos acontecem, os desafios que nos ocorrem ao longo da nossa jornada, e que nos perturbam a ponto de esquecermos muitas vezes que existe um Deus que está controlando tudo isso. Existe um Jesus que está conduzindo esse planeta. o nosso governador. E por isso, irmãos, temos que ter ciência de que se queremos conquistar valores espirituais, mais concreto, é necessário abdicarmos de coisas transitórias. E eu sei, é difícil. Está falando aqui alguém que também considera muito difícil isso. E naturalmente, essa caminhada é a qual nós temos que percorrer. Porque Jesus nos convida ao trabalho, para que não fujamos ao trabalho. Porque muitas vezes, os espíritas, estou falando de nós, espíritas, temos uma ilusão, uma fantasia, de que só porque vamos trabalhar na obra cristã, porque vamos trabalhar na seara do mestre, estaremos imunes ao sofrimento, à dor, ou às coisas mais difíceis da caminhada. Muito antes, pelo contrário, irmãos. Quanto mais estivermos trabalhando, mais seremos tentados. Porque é isso que nos torna mais fortes. É isso que nos consolida na caminhada. Mas jamais estaremos desassistidos. Temos que lembrar disso. Jamais estaremos desassistidos. Em momento algum. E sendo convocado ao trabalho, os espíritos nos esclarecem. Está lá no livro dos espíritos. O que é trabalho? Kardec pergunta o que é o trabalho? Os espíritos respondem toda ocupação útil. Esse é o grande dever nosso. sermos úteis onde estivermos, indistintamente, em qualquer situação na qual nos encontrarmos. Sermos úteis. E exige, sim, esse espírito de sacrifício. Abdicarmos das coisas transitórias da vida terrena para conquistarmos as alegrias celestes, as riquezas espirituais que tanto almejoram. E, por isso, gostaria de finalizar com a conversa de Jesus na obra Boa Nova com João em que ele faz a seguinte comparação com a água da nossa caminhada. Este quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para seu esforço procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsono. A imagem é pálida, todavia, chega para compreender como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como favor de sua misericórdia sem o qual nada possuiríamos. essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana vazia de sentimentos santificadores. Esse trabalhador simboliza o cristão ativo, nós cavando junto dos caminhos áridos muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas para encontrar a luz divina em seu coração. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Música E aí Legenda Adriana Zanotto